Será que esses aerossóis estão sendo responsáveis pela transmissão da COVID? Ou serão as gotículas, quando você fala com uma pessoa próxima? E a questão da máscara também. Como que a máscara protege para esses dois casos? A máscara consegue conter bem as gotículas maiores e consegue conter uma boa parte dos aerossóis. Os aerossóis, por serem muito leves, eles não seguem uma trajetória linear. Eles ficam indo e voltando, indo e voltando. O que a gente chama de movimento browniano. Ficam batendo uma nas outras, sai que é uma trajetória um pouco difusa. Até por isso, partículas muito pequenas são facilmente capturadas, tanto por filtros quanto por máscaras. Partículas muito grandes também são facilmente capturadas. E existe um tamanho intermediário, que são as partículas de tamanho mais difíceis de ser capturadas. Que são, se não me engano, 0,3 micrômetros. Tanto que o padrão N95 é um padrão que consegue filtrar 95% das partículas de 0,3 micrômetros. Então, essa é a referência da tal N95. Porque as mais leves você consegue pegar mais fácil, as menores você consegue capturar mais fácil, as maiores você consegue capturar mais fácil. E esse ponto intermediário, que é mais difícil de capturar, a N95 tem um bom poder de filtragem. Então, a KF94, que é o padrão coreano, é a mesma coisa. É filtrar 94% de partículas desse tamanho. A PFF2, que é o padrão brasileiro, eu acho que é 94%. Não tenho certeza, mas acho que é 94%. É 94%. Bom, é, pode falar. Então, é bem legal isso, porque é interessante, porque existem vários tipos de partículas, vários tamanhos. Então, quando você está usando a máscara, não necessariamente você está só impedindo que aquela pessoa fale e dê uma cuspida ali nessa cara, né? Vamos dizer assim. Você está impedindo tanto aquela partícula maior, quanto a menor. E aí, essas intermediárias, que é legal, não sabia dessa informação. Bem interessante, porque... Então, a gente realmente tem que preocupar, pensando no profissional da saúde, talvez no hospital, o mais perigoso são essas intermediárias. E aí, se a gente for pensar que é mais transmitido por aerossol também no ambiente comum, essas também serão as mais perigosas. E aí, necessidade de máscara é ainda mais importante, né? Acho que é bem legal. Pode falar, Vitor. Quando a gente fala de máscara, é importante também que todo mundo está usando a máscara, mas é importante se atentar ao ajuste da máscara ao rosto. Perfeito. Às vezes, você vê a pessoa usando só uma bandana, né? E aí, assim, os aerossóis conseguem sair por baixo, pelos lados. Ou a pessoa usa uma máscara e aqui no lado fica um vão enorme. Ou por cima fica um buraco enorme. Então, é importante você garantir que você está bem, com a máscara bem ajustada ao rosto, para que praticamente todo o ar que você exale, passe pela máscara, seja filtrado pela máscara, né? E justamente por isso, não se recomenda o uso de face shield sem a máscara. Ou, não sei se vocês viram aquela máscara, que é só um plástico que fica na frente da boca. Sim. E aquilo não protege nada, porque as partículas saem pelos lados. E entram da mesma forma. Então, é muito importante se atentar ao ajuste da máscara ao rosto. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma